Reversos tem sua vida própria. Gratulomizuki já deixando o like, escreva aqui embaixo e comente o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário. Meu Deus, eu não vou estar carregando. Para de arrastar o Neida. Minha nossa. O Yoki, velho. Eu não consegui pegar ele. Ela é rápida. Por que você não pegou ela? Ela estava do seu lado. Como se fosse fácil, né? Você também não pegou ela. Não é difícil, meu Deus. É, virou reverso. Você roubou. Eu não roubei, pirralha. Quem roubou foi você. Mentiroso. Mentiroso é a sua... Eita, calma. É só uma criança. Não sei, eu não sou puro. Então não xinga ela, ué. Você deveria pelo menos me agradecer. Eu peguei o Neida. Coisa que você e o Yoki não conseguiram fazer. Tá, obrigado. Não precisa agradecer. Devolve. Lindy, eu ouvi sua mãe te chamando. Por que você não vai ver o que ela quer? Tá bom. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Não vai falar obrigado? É claro que não. Eita, o que aconteceu? Algum problema? Ah, não é nada. Eu só tô preocupado, sabe? Onde nós reversos ficamos, você sabe, tá meio estranho. Eu não sei o que tá acontecendo lá. Mas o ar não tá normal. Deve ser só coisa da minha cabeça. Vou devolver o seu Yoki. Ah... Você achou que o lugar lá tá estranho? Não. Pra mim tá normal. Só o Levi reverso que tava escondendo alguma coisa. Não tive interesse de saber o que é. Ele disse que não ia mostrar nem se eu implorasse. O Yoki reverso disse aquilo, mas esses dias eu me senti meio estranho também. Por que não me disse? Eu não sabia que você tava passando mal. Não, eu não estou passando mal. É só uma sensação estranha que eu tava tendo. Quer que eu compre algum remédio? Não precisa, eu senti faz alguns dias só. Eu tô melhor. Quando você se sentir assim, é pra me falar, viu? Sim, senhor. Eu já tô fazendo o seu leite com o Nescau. Mamãe, não me chamou. Não tem como ela ter te chamado, ela tá dormindo. Tio Levi chato. Ué? O que tá acontecendo? Papai? Ô mamãe! O papai tá morrendo! Quê? Derek? Você tá sendo controlado? Não, eu só tô sentindo uma sensação estranha. Adam, devolve o meu marido agora! Não é o Adam! Ah, é você mesmo. Mas tipo, que tipo de sensação estranha? Eu não sei. Eu tô sentindo faz alguns dias já. Acho melhor você descansar. Vem. Ué? Ela ficou livre aí. Não tem como, era pra ficar séria. Por que todos os reversos estão sumindo? E alguma coisa tá acontecendo. Você não se sentiu mal? Não, nem um dia. Parece que todo mundo se sentiu mal. Menos nós duas. Eles estão melhores agora. Mas é uma coisa que acontece do nada e para do nada também. Tem alguma coisa acontecendo. Mas o quê? Eu não faço ideia. Será que tem a ver com o Adam? Eu não sei. Eu acho que não. Nós não bebemos nada estranhos esses dias. E não tem como eles terem entrado de penetra. Só que ele é esperto. Acho que eu vou perguntar pra Agatha. Vai lá, eu fico aqui caso aconteça alguma coisa. Certo. Qualquer coisa me liga. Você não tá se sentindo mal, querida? Não. Ah, que bom. Agatha. Preciso conversar com você. Lembra que o Adam escuta tudo que nós dissemos aqui? Não tem problema. Acho que não está relacionado a ele. Ah, o que aconteceu? Hoje todo mundo começou a se sentir mal do nada lá em casa. Só que depois de um tempinho, passou do nada também. Eu, a Mizuki e a Lindy não sentimos nada. Até o Nathan, que é filho do Levi e do Yuki, sentiu. E eu tô preocupada do que pode ser isso. Será que não tem a ver com o Adam? Eles beberam alguma coisa estranha? Não. A gente só bebe água, suco e refrigerante. Nós bebemos os mesmos. Não teria lógica do porquê eles estarem se sentindo mal e nós não. Você tem razão. Hum, mas e se não foi só com você? Pode ter sido com o mundo inteiro. Ou a cidade inteira. É. Deve ser alguma coisa no corpo deles. Algo que todos eles têm em comum. Mas não tantas coisas, é difícil adivinhar qual que está mudando. Então você não sabe o que é? Não sei, Lilith. Me desculpa. Tudo bem. Pelo menos você tentou. Eu vou embora. Não quero te incomodar, tá? Vou dar uma pesquisada pra você. Qualquer coisa eu te falo. Certo. Muito obrigada, senhorita Lennox. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu espero não ser um problema. O que está acontecendo, gente? Não conheço mais ninguém que deve saber sobre. Eu vou ter que voltar pra casa sem uma explicação. Quem é esse? Ele também está passando mal. Oi, o senhor está bem? Ah, não. Eu não estou, não. Está doendo. Meu corpo inteiro está doendo. Liga pra ambulância, pelo amor de Deus, moça. Ah, certo. Eu já estou ligando. Mizuki. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eles começaram a passar mal de novo, mas estão com dor agora. Eu não sei o que fazer. Eu já estou indo. Espera um pouco. Alô, eu preciso de uma ambulância. Vai ter que esperar. Tem muita gente ligando pedindo uma ambulância. Mas o que está acontecendo? Ah, não tem ambulância. Sobe nas minhas costas, vai. Eu vou levar você voando. Calma, calma. Já vai passar. O que vai passar? Uau. Cadê a Lilith? Ah, cheguei. Desculpa a demora. Tinha um cara passando mal na rua. E eu fui ajudar ele. Eles ainda estão morrendo de dor. A Lilith me ligou desesperada dizendo que o Ryan e o Ryan estão passando mal. Sim, muita gente está passando mal. Temos que levar eles para o hospital. Não tem mais lugar no hospital, Mizuki. Estão não tendo o que atender nos corredores. As pessoas. Está uma verdadeira bagunça lá. O que a gente vai fazer agora? Você teve uma ideia? Tive, mas é estúpida demais. E daí que é estúpida? No momento que nós estamos abertos a todas as ideias. Tem um hospital no céu, mas eu tenho quase certeza que deve estar mais cheio que o da terra, já que lá tem a melhor medicina. Então o que nos resta é o hospital do inferno. Ótima ideia. Então vamos lá. Não vamos. Outras espécies além de demônios não entram lá. Sem a permissão do Scott. E eu não estou a fim de pedir para ele. Um dia esse orgulho vai matar vocês. Segura. Ela abriu o portal e está aí, vamos ver. Senhor, temos um problema. Tem um anjo raro querendo entrar no inferno. Um anjo raro? É uma mulher loira? Sim, senhor. Deixa ela entrar, vai. Por que eu não posso entrar? Tenho que ter autorização, é? Eu sou a esposa do seu filho, tá? Sim, senhora. Vou confidenciar. Ótimo. Hum. Agora... Todo mundo está passando mal, menos eu, a Lilith e a minha filha. E eu não sei o que aconteceu. Vocês também? Tem demônios assim também aqui. Mas não tem nenhum hospital que pode hospitalizar a gente. Por favor, deixa a gente ficar nesse hospital. Não se preocupe. Eu vou enviar guardas para trazer eles para cá. O Rai também. O Rai também. Eu mandei os melhores médicos para cuidarem deles. Mas eles ainda não sabem o que é. Tá. Eles vão ficar bem, né? Vão sim. Ainda está preocupada, né? É, um pouco. Eles vão ficar bem. Não querendo me intrometer. Mas a sua filha... Ela está bem? Tá sim. Eu deixei ela na casa dos meus pais. Eles não estão passando mal, graças a Deus. Eu até ia deixar a Emily cuidar dela, mas ela está muito nervosa com os filhos. Ah, que bom. Me desculpa por você nunca ter visto ela. Sem problemas. Eu entendo o motivo de vocês. Eu peço desculpas pelo hospital e mal estado. Não é um hospital decente. E eu vou melhorar ele. Não se preocupe. Está ótimo. É o único hospital que tinha lugar para a gente. Melhor ver o Derek. Ele precisa de você. É. Nossa, o Derek está passando muito mal. Fica melhor. Por favor. Vê se você se contou sendo assim de dor. Me deixa triste. Está acontecendo alguma coisa. Ajuda! Scott, está acontecendo alguma coisa. Ele está trocando de lugar com o Reverse. Não para. Mas o que? Mizuki, Mizuki. Você está aí? Ela mais a Lelite começará a passar mal também. Senhor. Descobrimos o porquê disso estar acontecendo. Parece que os reversos estão tentando se separar do corpo. Não sabemos como. Eles não vão morrer não, né? Eles não. Não sei se o bebê vai aguentar. Que bebê? Você está dizendo que existe um mestre nos reversos? E que está libertando todos os reversos? Isso. Ele quis ser bonzinho pelo menos uma vez na vida. Mas então, por que eu demorei tanto para sentir? Porque você é uma ótima pessoa e me trancou dentro de você. Verdade, né? Está feliz que não vai ficar mais presa? Lógico, né? Você finalmente vai ser livre, né? É... Era uma coisa que eu queria muito. É difícil não poder tocar no leve reverso, né? Não é perigoso deixar os reversos soltos? Por aí? Não se preocupe. O mestre criou o mundo só para nós. Vivermos, aí não fomos causar destruição. Vai sentir minha falta, né? Peraí, a gente nunca mais vai se ver? Caramba, eu acabei de te explicar. A gente nunca mais vai se ver. Ok, eu vou sentir a sua falta. Mas você vai ser bem mais. Vocês irão para o novo mundo daqui a pouco. Aqui em alguns minutos, digam adeus ou já podem ir para o mundo. A hora é de ir. Desculpa por ter te trancado. Eu não queria que você destruísse tudo. Não desculpa. Tinha mil maneiras de me impedir. É, eu sou muito fraca para conseguir te impedir. Você é mais forte do que parece. Eu não estou com os seus poderes. O portal vai te sugar se você continuar me abraçando. Tchau, Mizuki. Obrigada por tudo. Eu gosto de você mesmo que você odeie a Lilith. De nada. Você tem um péssimo gosto para pessoas, mas você é legal. Ah, ela também se foi. Tchau. Tchau. Quem agora? A Lilith. Não, vai se despedir? Estou esperando você se despedir primeiro. Tchau. Adeus. Me foi. Ai, gente. Você nem vai se despedir? Tchau. Até nunca mais. Meu Deus. Seco. Educado. Ué, por que eu vim parar aqui? Eu e o Levi Reverso queremos mostrar uma coisa para vocês. Esse é o Nathan Reverso. Esse é o Nathan Reverso. Aquela hora eu estava te escondendo alguma coisa. Na verdade, era ele. Temos uma regra que não podemos mostrar e nem dizer se o filho é reverso ou não. Por isso, não dizemos nada. Ele é tão lindinho. Ele é a cara de vocês. Aqui está o Nathan. Eu fico muito feliz que vocês tenham a sua família e vão poder ser livres. Mas nós nunca mais vamos ver vocês. Mas vamos sempre lembrar de vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram pela gente. A gente tem que agradecer. Ai, eles estão indo. Temos que ir. Oh, despedida. Eu sou tão triste. Tá chorando, ué? Não tô. Tchau. Adeus. Ai, se foram todos. Acordei. Você finalmente acordou. Como você está? Também sim. Vem cá pra eu contar fofoca. A vovoca é porque muita gente passou mal, né? É. Depois que eles se reuniram. Podem de olhar pra gente. Jorai é normal, tá? Principalmente quando você nunca mais vai ver no seu reverso. E ele não era malvado. Vocês vão ter que ir pra terapia. Me coloca também. Ai, o Scoot. Derek, você tem que falar obrigado pra uma pessoinha. É. Não olhe assim. Agora, vai. Pai. Pai. Desculpa, eu não vi vocês aí. Obrigado pelo que você fez. E é, valeu por ter deixado nós ficarmos nesse hospital. Por ter chamado os melhores médicos. E por ter deixado espécies diferentes entrarem no hospital, principalmente pra demônios. Se não a moro, levei o Uyuko, Nathan, a Mizuki e todo mundo e está procurando o hospital até agora. Ai, não precisa agradecer, gente. Podem pedir ajuda sempre, tá? Sempre. Porque vocês são meus filhos, vocês sabem, né? E qualquer coisa, sabe? É só chamar o papai. Me chamar, me chamar. É, tá tudo bem agora, né? Vocês estão todos de pé, não estão com dor nem nada, né? A gente tem que ir. Obrigada e tchau. Ainda bem que você está bem. Quando o Scoot me contou, eu vim aqui correndo pra ver se podia fazer algo. E ainda bem que não era o Ada. Sim, e mesmo que seja triste pra eles perderem os reversos, agora eles têm suas próprias vidas pra viver. E é, isso foi uma das únicas coisas que o chefe dos reversos fez de bom. Ai, eu fui péssimo, quase chorei na frente deles. Caguejei em quase todas as frases, não disse coisa com coisa. Eu não sei falar com os meus filhos. Na próxima vez, você vai melhorar. Acabou! Ai, gente, que da hora, enfim. Só fiquei triste com as despedidas, porque despedida sempre é muito triste. Mas foi por um bem, como vocês viram. Agora os reversos parecem que vão ter suas próprias vidas separadas em um outro mundo paralelo. Foi o que eu entendi ali, mais ou menos. E só que eles não vão conseguir ter contato com os seus não reversos. Então, meio que eles nunca mais vão se ver. E essa é a parte triste. Mas eu gostei demais desse story. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de passar no canal da Mizuki. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar pra vocês que é muito importante. Deixa muito like, se inscreva no canal. E se você tiver gostos, se lembra pra estar me recomendando? Comenta aqui embaixo pra gente estar reagindo juntos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!